Olá! Todo mundo está falando sobre o Ozenpik recentemente. O Elon Musk disse que o Ozenpik era o segredo por trás do seu emagrecimento, fazendo as vendas do remédio dispararem. Várias outras celebridades usam ou usaram o Ozenpik para perder peso e agora estão preocupados com os rostos do Ozenpik. Mas será que o Ozenpik é o melhor remédio do mercado para perder peso, ou é só uma moda passageira? Nesse vídeo eu vou falar o que nunca te contaram sobre o Ozenpik. Será que pode fazer algum mal que ninguém vem falando? Ou é extremamente seguro? Por que as pessoas emagrecem com o Ozenpik? Quais os efeitos colaterais mais frequentes? Se você, por algum motivo, tiver que parar o remédio, você vai recuperar todo o seu peso? E qual a ligação do Ozenpik com a saliva do lagarto? Está curioso? Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também envie esse vídeo para as pessoas que você sabe que usa o Ozenpik. Como você, eles também estarão curiosos sobre o assunto. E me conta, você usa o Ozenpik ou já usou? Perdeu peso ou teve muito efeito colateral? E que par do Brasil ou do mundo você é? Você sabia que, no Brasil, o Ozenpik foi o remédio de marca que mais lucrou tanto em 2021 quanto em 2022? É verdade! Teve um lucro 4 vezes maior que o glifágio segundo colocado. E em 2022 as vendas cresceram quase 60%. Até agora é o Viagra dessa década. E olha que o remédio é caro! Por que essa febre toda? Em primeiro lugar, o número de diabéticos no Brasil subiu muito após a pandemia. Hoje são mais de 15 milhões de adultos que convivem com a doença, ou seja, mais de 19% dos brasileiros com mais de 18 anos tem diabetes tipo 2. Isso por causa da obesidade, tanto que 60% da população adulta está com sobrepeso ou obesidade, da falta de atividade física, falta de sono, estresse do dia a dia e também uma dieta cada vez mais industrializada. E olha, se você está com sobrepeso ou obeso, a culpa não é sua. O ambiente em que a gente vive é obesogênico. Você vai comprar um caderno e na fila do caixa tem Coca-Cola de um lado, chocolate do outro. A indústria alimentícia força você a comer, e não está nem aí se vai prejudicar a sua saúde. E o diabetes é uma das últimas paradas do trem da obesidade, que está associada a mais de 190 complicações desde pé na vesícula, fígado gorduroso, artrose, dores no quadril e joelhos, apneia do sono, depressão, hipertensão, insuficiência cardíaca e aí por diante. E como você mesmo sabe, engordar é fácil e emagrecer é difícil. Então, tem motivo para o Ozempic estar vendendo que nem água. É um remédio muito bom para diabetes e obesidade. Ah, mas o Ozempic não foi aprovado para obesidade. Bem, o Ozempic é a semaglutila que sim já foi aprovada para obesidade tanto pelo FDA americano quanto pela Anvisa no Brasil. Então, se a marca Ozempic não foi aprovada para obesidade, não significa que o composto ativo não seja. O que é exatamente o Ozempic é a semaglutila. Antigamente, se achava que o açúcar do nosso sangue era regulado pela insulina e glucagão e só. Mas os cientistas perceberam que se uma pessoa comesse o açúcar, aumentava mais a insulina do corpo que se a pessoa recebesse a glicose na veia. E foi daí que descobriram que tinham outras coisas que regulavam nosso metabolismo de açúcar, principalmente o GLP-1 e o Jipe, que são produzidos pelo nosso intestino. Hoje a gente sabe que mais de 50% da insulina que nosso pâncreas secreta depois que comemos, vem desses dois hormônios, GLP-1 e Jipe. E no caso dos diabéticos que precisariam de mais insulina, eles produzem menos GLP-1. O Ozempic é um agonista dos receptores do GLP-1. Ele atua de forma idêntica ao GLP-1 que você já produz no seu intestino, aumentando a insulina liberada pelo pâncreas em resposta aos alimentos que comemos. E o que o GLP-1 faz além de aumentar a insulina? Reduz o esvaziamento gástrico. Você fica com a comida parada no estômago e, claro, você vai sentir mais cheio, aumentando a saciedade. Ele também pode agir no cérebro, diminuindo sua fome e, claro, melhorando os níveis de glicose no sangue. Os pacientes diabéticos que utilizavam o Ozempic também tiveram menos infarto, derrame e morte cardiovascular. O primeiro, análogo do GLP-1, veio da saliva do monstro da gila, que é um lagarto que vive no deserto dos Estados Unidos. Bonitinho ele. Claro que o Ozempic veio décadas depois disso, e hoje é o análogo do GLP-1 mais forte que temos no mercado. Só abrindo uns parênteses aqui, existem dois outros remédios agonistas de GLP-1 que talvez tenham efeitos mais fortes ainda, mas não foram aprovados e nem foi feito estudo cabeça a cabeça para ver se são mais fortes que o Ozempic mesmo. Afinal, o Ozempic, ou melhor, a semaglutida, é um bom remédio para a perda de peso? Sim, tem vários estudos mostrando que ela é eficaz, muito superior àqueles remédios antigos que tinham um monte de efeito colateral, inclusive mexiam até no cérebro, no coração e não tinham um efeito tão potente. Os análogos do GLP-1, outros que você também deve ter ouvido, além do Ozempic, Saxenda, Victosa, Trulicite, mudaram como a gente trata o diabetes e a obesidade, porque eles agem nas duas frentes. Tem um estudo que saiu no New England em 2021 de adultos com obesidade, sem diabetes, que como eu falei, com uma dose maior que não é vendida no Brasil ainda, versus placebo, veja aqui ao lado, mostrou que após 68 semanas houve uma perda de peso em média de cerca de 17% versus menos de 2,5% do grupo placebo, claro que os dois grupos tiveram mudanças de estilo de vida, atividade física, e um em cada três perdeu mais que 20% de peso. Eu tive alguns pacientes que perderam 30kg com a semaglutida e que evitou uma cirurgia bariátrica. Isso a gente não tinha visto até agora em nenhum remédio para a obesidade do passado. Vou deixar bem claro aqui, um médico tem que te prescrever o remédio e acompanhar. Você não pode e não deve comprar na farmácia e aplicar por conta própria, porque em primeiro lugar não é para qualquer um, por exemplo, se você tiver diabetes tipo 1, ela não é indicada. E também o seu médico vai ter que tatear a dose, vai subindo devagar, às vezes vai ter que diminuir ou mesmo suspender. Então não faça por conta própria, converse com seu médico e veja se no seu caso é indicado. Falando em efeitos colaterais, quais os efeitos colaterais mais comuns do Ozempic? O principal é a náusea, com ou sem vômitos. Esse efeito vai reduzindo com o tempo, veja o gráfico aqui. Tem pessoas que tem diarreia e outros que prendem o intestino, pode aumentar gases, pode dar dor abdominal, pode ter tontura, fadiga, hipoglicemia, que é a queda do açúcar do sangue, taquicardia, alergia, depressão, pancreatite, que é muito séria, pedra na vesícula, desidratação, que pode até lesar seus rins, dando insuficiência renal aguda, piora da retinopatia diabética e, em ratos, pode aumentar câncer de tireoide. E isso até agora não foi confirmado em humanos. E também não posso esquecer do rosto do Ozempic, que agora falam em todo lugar. Algumas pessoas que usam o Ozempic podem perder essa gordura facial que, claro, fica com a aparência mais envelhecida, com mais rugas, flacidez, isso porque perdeu peso. Não falam que quando você engorda, você fica com o rosto mais bonito? Pois é, se você emagrece, pode sim ficar com o rosto mais fino e a aparência mais velha. E quem não pode usar o Ozempic? Quem tem diabetes bom, quem já teve retinopatia, quem tem problemas sérios de fígado ou rins grávidas e quem está amamentando, quem já teve câncer medular de tireoide, mas o principal problema é o custo. Por que o Ozempic é tão caro? Em média, uma caneta sai um pouco mais de mil reais. O Ozempic é fabricado na Dinamarca e vem para o Brasil de navio e o remédio precisa ser refrigerado. Só para você saber, nos Estados Unidos uma caneta custa em torno de 900 dólares, 4 mil e 500 reais. E o eGov, que é uma semaglutida mais forte, aprovada para a obesidade, sai 1.400 dólares, ou seja, 7 mil reais lá. E a semaglutida, é só injetável? O Ozempic e o eGov são injetáveis, uma vez por semana, você tem que aplicar no subcutâneo, mas existe uma semaglutida oral, que é o Ribelsus, apesar de ele não ter tanto impacto ambiental, aquela pegada de carbono, porque ele não precisa ser refrigerado, o preço é praticamente igual e ao contrário do Ozempic, que é uma vez por semana, você tem que tomar todos os dias. Se você parar o Ozempic, você vai ganhar peso novamente? Provavelmente sim, mas vai depender de você. Claro que você vai sentir mais fome, mas se no curso do tratamento você começou a fazer mais atividade física, está dormindo melhor, teve uma reeducação alimentar, talvez você não ganhe peso ou ganhe um pouco. E você precisa do Ozempic para emagrecer? Claro que não. Como eu falei, eu tive alguns pacientes que emagreceram mais de 30 quilos com o Ozempic, mas eu tive um paciente que emagreceu 60 quilos sem o Ozempic e sem cirurgia bariátrica. Ele começou a comer direito, fez jejum intermitente, iniciou uma caminhada e depois uma corrida, não comprava mais besteira para comer, reduziu o tamanho do prato, foi uma vitória. Veja, reduzir o tamanho do prato é interessante. Ele comia em um prato de sobremesa, tem um estudo de 2005 que foi feito lá na Filadélfia, onde eles deram pipocas velhas que estavam lá há 14 dias de graça para as pessoas que iam assistir a um filme no cinema, tinha três tamanhos de recipientes diferentes, um grande, um médio e um pequeno. Os pesquisadores perceberam que quando a pessoa chegava perto do final, eles paravam de comer. E as pessoas que comiam a pipoca velha em um recipiente grande, comeram 33% mais do que aquelas que comeram em um recipiente pequeno, veja só, mesmo com uma comida intragável, você pode comer mais só por estar em um recipiente maior? Então reduzir o tamanho do prato é uma estratégia válida sim. A minha conclusão final, o Zen Peak é um bom remédio? Sim. Pode emagrecer? Pode. É seguro? Se tiver acompanhamento médico, sim. Você que quer perder 3 quilos para entrar no vestido, deve utilizar? Claro que não. Faça mais exercício, coma direito. O remédio é principalmente para diabéticos. Lá nos Estados Unidos, quando o Elon Musk falou que ele perdeu peso por causa do Zen Peak, faltou o Zen Peak para os diabéticos que precisavam do remédio. Então seja consciente, não vamos banalizar um remédio que, se bem indicado, é interessante sim. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que você vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado, nossa playlist sobre diabetes, que tem vários vídeos importantes para quem é diabético ou pré-diabético. E meu vídeo sobre jejum intermitente, como ele funciona, será que vai ajudar você a perder peso e não precisar do Zen Peak? Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o Cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.